Bem meus amigos, mais um vídeo aéreo para vocês, como vocês dizem no título, vou mostrar para vocês agora mais um povoado de Tainhaçu, que no caso o nome do povoado é Riacho Dantas pessoal, Riacho Dantas é um povoado na beira da pista sentido Tainhaçu para Anagenia e tem esse minasso bem legal, bem bonito que foi feito ali na recente e ali na lagoa lá na frente como se pode ver, vou fazer um voo pessoal mostrando para vocês e Riacho Dantas aí, então fica com as imagens, daqui a pouco volto a comentar mais. Tchau, tchau. E aí 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 Amém. 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 Bem pessoal, como vocês viram no vídeo aí, eu fiz esse giro bem legal em volta e mostrando o ginásio, né? E mostrando bem empolvados depois, legal aí no vídeo, né? Então pessoal, eu botava o carro ali na beira da pista pra fazer esse vídeo, né? Então agora eu faço esse voo voltando de onde estava na pista, né? É muito bom, né? E aí, pessoal, esse foi o vídeo, né? Espero que tenham gostado. Se gostou, vamos deixar logo, pessoal. Vamos compartilhar, se inscrever, né? Aí onde está no meu carro aí, ó. Olha lá, o Godzinho, o Larreira Roça. Então pessoal, não se esqueça. Vamos se inscrever no canal, compartilhar, né? Vamos ajudar e comente pra ajudar a engajar mais o canal. Quanto mais vocês comentam, ajuda a engajar e compartilha também, pessoal, com outras pessoas, né? Se você conhece alguém de Rash Dantas, compartilha esse vídeo, pessoal. Então, fiquem todos com Deus e abraços. Fui! E aí 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 E aí